Olá amigos, e hoje vamos falar sobre motores na roda das motos elétricas à venda no Brasil hoje. Suas vantagens e desvantagens, em sua maioria desconhecidas da população em geral. E se você curte mobilidade, se inscreva no nosso canal e acione o sininho das notificações para ficar por dentro das novidades do canal. Pois é, meus amigos, as motos elétricas com motores no cubo da roda são maioria absoluta dos modelos à venda hoje no Brasil. E para mostrar nesse vídeo as vantagens e desvantagens, contei com o apoio em informações e fotos do amigo Diego, do canal Testador Motoelétrica, que tem muito conhecimento sobre esse tema, e do site internacional carandbike.com. Vamos primeiramente às vantagens do motor na roda. À primeira vista, um motor de cubo na roda traz benefícios de custo em comparação a um motor central, pois elimina a necessidade de transmissão por corrente ou correia, pois é compacto o suficiente para ser integrado ao cubo da roda, que a alimenta diretamente. Também é mais silencioso em movimento. No entanto, a sua densidade de potência não está no mesmo nível de um motor central. O motor de cubo é de fabricação também mais simples e mais barato. Agora vamos às desvantagens do motor na roda das motos elétricas. Menor eficiência em relação ao motor central, o que significa que, para a mesma capacidade da bateria, o motor da roda tem uma autonomia menor. Ciclística prejudicada. Por ter um peso fora do centro de gravidade, prejudica o ajuste de suspensão e o manuseio da moto, por exemplo, em fazer curvas, etc. Esquenta mais. No motor de cubo da roda, os enrolamentos do estator não serão capazes de resfriar-se de forma eficiente, ao contrário do motor central. Por isso, o torque do motor na roda é geralmente menor do que um que tenha motor central. E, por falar em esquentar, inclusive tem pessoas que fazem tipo gambiarra, né? Tipo um... se chama que coloca lá umas aletazinhas para resfriar o motor, né? Ou seja, é uma típica gambiarra que vocês estão vendo aí na foto e que geralmente não dá muito certo, certo? Menor durabilidade. Por estarem localizados mais baixo na moto, ficam sujeito à exposição prolongada a água, poeira e lama, ao contrário de um motor central que fica enfiado na estrutura da moto e mais protegido. Leva mais impactos. Por levar todos os impactos nas buraqueiras que são nossas ruas e estradas, o que termina causando falhas no hall, trincas do ímã, empeno do cubo, etc. Limitação. O motor de cubo na roda deve caber no diâmetro e na espessura da roda. Já o motor central não tem essa limitação. Por exemplo, o motor na roda, se você quiser aumentar muito a potência dele, vai ter que colocar mais ímã lá dentro, mais enrolamentos e tal. E isso aí termina sendo inviável, porque ele ia ficar grande demais, certo? Agora vamos para mais uma questão. A questão do aro. Quanto maior o aro, mais gastão e ineficiente ele fica. Por exemplo, porque a maioria das scooters de baixa potência, inclusive, usam motor na roda. E rodas de 10 polegadas, rodas de 12 polegadas, porque com isso, ou seja, com um aro menor, o motor na roda tem mais eficiência. Aí quando você vê uma moto, por exemplo, de 3.000 watts de potência, como boa parte das motos à venda, e é roda de 17 polegadas, então, pelo fato desse aro ser bem maior do que 10, 12 polegadas, você chegar a 17 polegadas, ele se torna ineficiente. O motor fica ineficiente e gasta mais energia, tá certo? Então, como a gente falou, quanto maior o aro, mais gastão e ineficiente ele fica. A questão do risco na hora da troca ou remendo de pneu, você vai ter que tirar aquilo ali, vai ter que ter mais cuidado, porque de uma hora para a outra, alguém dá uma pancada a mais ali e termina prejudicando todo o sistema. Peso da roda. A opção para um motor no cubo da roda pode levar a um aumento de 4 ou até 5 vezes no peso do conjunto da roda, em comparação com a roda traseira de uma moto com motor central. E sem falar também que como o motor na roda, ele é mais propenso a ter problemas, aí vem aquela questão. E a manutenção disso aí? Ou seja, no Brasil, são pouquíssimas pessoas especializadas em manutenção e conserto de motores de cubo na roda. Tá ok? Pois é, amigos, essas são as vantagens e as principais desvantagens das motos com motor no cubo na roda. Deixe sua opinião nos comentários. Aproveita, dá um like nesse vídeo. E por hoje, amigos, é só. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, 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 tchau.